Boa tarde a todos. Hoje, realizamos uma operação no bairro São Cristóvão. Havíamos informações de que jovens estariam circulando pelas ruas do bairro, portando arma de fogo e trazendo grande perigo para a sociedade daquela localidade. A guarnição, né, logrou êxito em abordar dois rapazes que estavam transitando e feito a apreensão dessa pistola, calibre 7,65, e a condução dos dois autores para a delegacia.